A gente vai brincar aqui agora o desafio do travessão, pai. Ó, é o seguinte, 5 chances de cada, quem ganhar dá a lista no outro e paga um pique. Tô lascado! Bora! 5 chances de cada, não se mexe. E aí? Ah! Não! Ele é na sexta, não! Ele quer acertar na sexta, pô! Ele atravessou na sexta, não! Errou! Ih, passou perto! Agora a mão de direita, a mão de direita tá maior. Ele tá com a direita, pô! Então, já que ele foi direita, eu vou de esquerda. Passou perto! Agora a mão de novo, rapaz! Um a zero, já curta o chute de dois, né? Dois! Terceiro chute agora aí, a esquerda de novo. Passou perto! O outro de direita agora, a confiança é de mim. Eita, a coisa que é lá embaixo, pai! Ele pegava! Nossa, isso aí ele pegava aqui, né? Dando? Vou pra meu quarto chute agora. Pegar de trivela agora. Pegar assim. Trivela. Vai lá, filho! Olha! Oh! 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 Uh! 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 Batei de paulista! Conhecido de baquilista! Exatamente! Ah! Que isso! Que isso! Foi brincadeira aí, pô! Foi brincadeira! Que isso! Faltar quanto chute? Um só! Faltar um pavocinho pra mim? É! Vou pra meu último chute agora. É o último chute? É o último chute! Vou lá, jogador caro! É agora! Vai lá, jogador caro! Perdi! Ele perdeu! Bote lá no seu braço pra tomar lixa! E passa o meu pique! O cachorro chorando! Então é isso aí! Muito obrigado! Agora que você vai passar coisa aí com a gente! Valeu, pai! Valeu!